Oi amigas, tudo bem com vocês? Oi amigos, tudo bem com vocês? Meu vídeo de volta hoje aqui com vocês no canal Filadélfia Doce e Salgado, eu sou a Michele, hoje eu vim compartilhar com vocês esses recebido, recebido sim, eu recebi esses presentinhos, esses mimos de uma seguidora do canal que me chamou no direct do Instagram, ela segue eu aqui no canal no Youtube e lá no Instagram e já segue desde o comecinho do meu canal, tá? É a Elisabeth de Tupã e ela mandou esses mimos pra mim, pegou minha caixa postal e mandou esses mimos pra mim pelo correio e nada melhor do que eu compartilhar com vocês esses mimos maravilhosos da minha amiga Chegou a hora de nós abrir essas belezurinhas, como se diz aqui a Michele Filadélfia, né amiga? Então vamos lá, bora lá, né? Vem bem embaladinho, aqui vem o endereço de um lado e do outro, né? Eu não posso estar mostrando o endereço, eu já vou tirar, que vem colado aqui de um lado e do outro Agora aqui eu vou abrir, amiga E vou compartilhar com vocês esse mimo dessa seguidora A gente fica tão feliz pelo carinho que aquele seguidor tem com a gente, né? A ponto de enviar o mimo E... Não é nem pelo mimo, é o carinho A pessoa fica interessada em enviar E ela mandou um direct, eu falei que nem precisava nada Mas ela já tava com o meu mimo comprado lá, viu? Beijo, beijo, Elisabeth, pra você e a sua família Que Deus te abençoe grandemente Eu sou meio desastrosa pra abrir Não é nem desastrosa, né? Eles nem dão embalado pra não quebrar no correio, né? Pra não quebrar na viagem Terminar de abrir aqui, amigas E volto com vocês, tá? Amigas, eu tirei isso daqui pro nosso vídeo não ficar muito longo, viu, amigas? Pra dar uma adiantada no nosso vídeo Tava difícil de eu tirar no vídeo Eu ia ficar um tempão tentando cortar Tava muito enrolado aqui Eu coloquei aqui essa outra caixa, tá? Que depois eu vou abrir também junto com vocês E eu já deixei aberto aqui pro nosso vídeo não ficar muito longo Tava difícil de abrir E vou compartilhar com vocês esse presentinho maravilhoso Vou começar mostrando Tirar com cuidado aqui que veio tudo embaladinho Já comecei a ficar muito feliz Olha que veio uma suqueira Como que as coisas de Deus é assim, sabe? De uma forma que a gente nem espera Eu tenho uma suqueira dessa transparente Não tem desenho nenhum Eu entrei numa loja pra comprar E tinha acabado as de desenho E eu amo flores, olha aqui Eu fico de cara, sabe? Como que Deus é maravilhoso Deus é poderoso Vai ornar a caminha certinho, viu? Obrigada, amigo Um presente maravilhoso Deus sabe Quanto eu amo flores E olha Vem a torneirinha A minha é assim Mas ela é transparente É lisa E eu não achei na loja ainda Eu falei pra mulher Quando ia chegar com flores Aí eu comprei a branca mesmo Que a gente toma muito suco aqui em casa E eu também coloco limão com água E faço, saborizo a água Pra nós tomar o dia inteiro Eu não sou muito de tomar água Então é uma forma de eu me incentivar É tomar mais água Ai que linda Eu amei a suqueira de coração Vem, amigas Olha que lindinha Amiga Olha o outro Nossa É igual que eu tenho aqui no meu cenário É de colocar espátula, olha Igualzinho Só que de borboleta O meu ele é cor de cobre E esse é cor de ouro Nossa, muito lindo Eu tenho aqui o cor de cobre aqui no cenário Só que ele é liso em cima Não tem desenho Esse tem uma borboleta Nossa, amiga Eu amei Olha Amei Que Deus abençoa a sua vida grandemente A gente tem que agradecer a Deus Por cada presentinho Pelo carinho Que Deus abençoa a sua vida Nossa, esse é de cor de cobre Igual do meu cenário Olha Só que tem a borboleta Vocês estão vendo? Gente Dá pra aponhar espátula Chave Aquilo que a gente querer, ó Aqui você coloca as buchinhas Eu sei porque o meu é liso O meu não tem desenho em cima O meu é lisinho E esse tem Eu amei, amiga Nossa, amiga Você tem um bom gosto E ela é minha seguidora do canal Desde quando o canal começou, viu, gente Ela disse que vendeu muito bolo já na faculdade da filha dela Os meus recheios que eu ensinei no canal Isso me deixa maravilhada Veio também essa peça Eu não conheço Eu vou ler aqui Porque eu nunca vi dessa peça Um aparelho injetor de cafta Da... Deixa eu ver aqui Galize Galize Produtos Galize É um injetor de cafta E eu não vou deixar de mostrar pra vocês Nós vamos ver junto Eu nunca usei Eu faço as minhas caftas modeladas na mão Olha, bora lá fazer pro canal, hein Receitinha de cafta Olha, é da Galizes Pra você querer comprar aí E eu gostei, viu Vem um injetor de hambúrguer Da mesma empresa Picolezeira Derretedeira elétrica Tem várias opções da Galize Nunca tinha visto essa marca, viu Se eu gostar Eu vou dar parabéns pra Galize Vamos ver como que é Esse injetor de cafta Gente, eu nunca usei Então Ah, bora lá Eu acho que é aqui que você enche de carne moída E coloca o palito E aí você injeta as caftas Muito legal, viu, gente Nós vamos usar junto no canal Eu acho que coloca a carne moída aqui dentro Coloca o palito, né De churrasco Porque eu modelo na mão Olha, olha eu modelando no meu injetor de cafta Nossa, eu vou amar fazer uma receita no canal Uma cafta na churrasqueira Bem temperadinha Pra vocês, viu Obrigada, amiga Deus abençoa sua vida grandemente E eu não tinha Sabe quando Deus dá aquilo que você não tem? E Deus é maravilhoso Gente, fiquei maravilhada Porque eu não tenho Eu modelo na mão Aqui Vamos ver Ai, veio uma assadeirinha Deixa eu pegar uma faquinha Pra mim cortar aqui o plástico dela Migas, eu tô cortando aqui o plastiquinho dela Pra não ter que danificar o alumínio Eu não acredito, migas É uma forma da capa rosa Bailarine Número 18 E eu não tenho a bailarine De fazer bolo piscina de coração Aqui você faz o bolo Ele tem esse buraco aqui Eu já usei várias assadeiras de bolo piscina Bailarine Mais redonda E aí você faz Ele recheia depois em cima Ai, vou trazer esse recheio Nesse mimo Esse bolo de coração piscina Que esse recheio maravilhoso É pra vocês aqui no canal Amei, miga Um beijo Deus abençoe a sua vida grandemente Oi, amigas aqui do canal Ui, que fofo Oi, que mimo É da capa rosa Pra vocês que vão perguntar pra mim É... De coração Bailarine Número 18 18 centímetros de diâmetro É, acho que é 18 Aqui tá um 20 e um 18 Ela é 18 por 20 18 por 20, viu? Eu amei também Bora lá pro próximo aqui O último dessa caixa aqui, né? Pra nós abrir a outra Tcharam! Deixa eu ver o nome da marca É uma forma Para bolo Fortaleza Fundo removível Olha Da marca Fortaleza Já deixei a faquinha aqui, ó Eu vou abrir junto com vocês Não vou deixar sem abrir Pra nós Pra mim mostrar pra vocês a qualidade Vem tudo bem embaladinho Gente, que carinho Olha como que ela gastou o tempo dela Embalando Ó, gente Da marca Fortaleza Deixa eu ver a numeração Que eu já passo pra vocês Tá 28 centímetros de diâmetro Porque tá o 28 aqui, ó É 28 Ela é pra torta Fundo removível É 40 milímetros por 280 milímetros 28 centímetros de diâmetro, viu? Da marca Fortaleza Se alguém aí no vídeo já usou Fortaleza Fala pra mim que é boa Porque essa marca Olha, lisinha, gente É Tefron, viu? Tefron Olha, fundo removível Você faz a sua torta E desenforma Eu tenho uma pequena Mais pequena que essa Por incrível que pareça E agora vai dar o... Como que é? A coleção pra mim Porque eu tenho uma dessa redonda Fundo removível E tenho outra que não é fundo removível também Mas a fundo removível é muito melhor, viu, gente? Amei, amiga Amigas, esses foram os presentes que eu ganhei nessa primeira caixa E eu vou agora guardar na caixa E vou mostrar pra vocês Que nós vamos abrir essa outra presentinho junto E descobrir junto comigo o que tem aqui dentro Amigas, nós vamos abrir essa outra aqui, tá? Se eu ver que eu vou demorar muito por causa das fitas Aí eu dou pause no vídeo Nossa Ah, eu já tô ouvindo aqui, gente Já fiquei hiper feliz Vê se você ainda ouvi aí É uma coisa que a gente usa muito Minha papinha aqui, hein? Amigas Um jogo de panela teflon azul Nossa Tirar aqui Vou jogar aqui mesmo Tô parecendo a noiva quando ganha presente Bora lá, gente Abrir essa belezurinha Mas antes eu vou ler pra vocês, né? A panela tem saída de vapor Tampa de vidro É da Eirilar Acessório resistente Deixa eu ver aqui Tefron É tefron da Eirilar Cinco peças É um jogo tefron, gente Aquele que não gruda nada Ó, cinco peças Agora a gente vai abrir Com todo cuidado, né? Igual o carinho que vem embalado Gente, que lindo Que azul metálico Amigas Olha isso aqui Olha esse azul Ó o brilho desse azul Ela é toda tefron por dentro Deixa eu ver aqui Garantia Com selos de qualidade A primeira vez que eu vou usar o produto Eirilar Viu, miga? Miga, você que mandou pra mim Minha linda Olha, é a primeira vez que eu vou usar o produto Eirilar E ainda tem fron, gente Aquela lisinha que não gruda nada Olha que frigideira linda E um tamanho de um litro É um litro e duzentos, né? Frigideira Tiffany É Tiffany Essa frigideira Espanha Tiffany Tá aqui, ó Um vírgula dois É um litro e duzentos É milímetro, né? Que eles falam, né? Que linda Vou ponhando aqui do lado No coquetop Aqui dá pra ver que é um caneco Nossa, lindo Lindo esse joguinho Eu amei Pô, eu vou colocar tudo aqui em cima Pra vocês verem Caneca Espanha Não tá escrita Espanha É o Espe Tiffany Um litro e cem Olha Também Todos com adesivo E tefron, viu? Tefron Que não gruda Vou colocando aqui do lado, tá, amigas? E vou abrir no restante Agora eu vou abrir as panelas E vou pegar uma faquinha Pra nós tirar o plástico Tem tudo emplastificada Aqui agora eu vou abrir Essa belezurinha pra vocês Olha o carinho que vem, né? Da loja Eu nunca usei a panela da Erilar Vou fazer resenha delas aqui no canal pra vocês E vou falar da qualidade Se o tefron é bom Aí você que já usou a Erilar Com o maior carinho Dessa seguidora minha Olha a tampa Com vapor Toda de vidro Olha, gente Dá até dó de usar Mas eu vou usar Porque presente tem que se usar Não guardar, né? Ai, gente Que lindo Eu amei esse azul É tipo um azul Azucel Sei lá Um azul metálico, né? Eu gostei, gente Amei mesmo Vamos abrir essa outra aqui Aquela ali A mais pequena que eu abri Essa é 2 litros e 200 Gente, elas são pesadas, viu? É um alumínio bom Além de ser tefron Olha que linda essa tampa de vidro Ó Toda de tefron por dentro E alumínio por fora O tefron é aquele que é lisinho, gente E ele não deixa grudar alimento Sabe? Olha, amei Vou colocar a tampa pra vocês verem Depois eu vou colocar tudo aqui em cima Pra vocês verem, gente Pra ficar melhor Vamos abrir a quinta panelinha Que também tem um modelo exclusivo Que eu amei É um litro e 800 É maior que a outra ainda Não, a outra é 2 e 200 Essa é 1 e 800 Ela é menor pouca coisa também Ó A tampa de vidro Com vapor aqui, ó Na tampa Se eu falar pra vocês Vocês não vão acreditar É minha primeira panela Com tampa de vidro Eu tenho vários jogos de panela Mas vocês viram no canal Tem várias resenhas De eu cozinhando Na minha panela Eu não tenho panela De tampa de vidro Que eu tava com dó de comprar Porque eu tenho várias, né? Então eu tinha sido patrocinada Por umas rosas E veio depois outra Eu sorteei Veio mais E eu também comprei Mas nunca comprei Com tampa de vidro Eu tenho uma só Com tampa de vidro Mas não é jogo E olha como que Deus É maravilhoso Migas, sua linda Obrigada Deus abençoa sua vida Grandemente Olha Olha a qualidade, hein, migas? Nada pra compartilhar com vocês Esse mimo Com todo amor Com todo carinho Agora eu vou colocar Tudo aqui em cima de novo Pra vocês verem Migas, eu coloquei aqui Pra ver pra vocês Como que ficou, olha Pra mostrar melhor Pra vocês Agora que vocês já viram Esse jogo lindo De panela Migas, eu tava falando Pra vocês sobre a cor É um azul turquesa Viu, migas? Ela é um azul turquesa Da Eirilar Viu? E é um azul Bem turquesa Olha que lindo Amei Vou ficando por aqui Viu, migas? Migas e amigos Vou ficando por aqui Vou deixando pra vocês O meu carinho Esse foi o vídeo Que eu fiz pra vocês Desse recebido Da Elisabeth De Tupan Elisabeth Um beijo pra você Nós temos conversado Muito Ela virou minha amiga De WhatsApp E Deus abençoe A sua vida Grandemente As suas vendas Dos seus bolos Mesmo com esse problema Que nós estamos enfrentando Agora, né, migas? Que eu não posso Ficar falando o nome Né? Aqui no canal Que é esse vírus, né? Não precisa falar o nome, né? Então, mesmo com esse problema As vendas suas Deus venha multiplicar Como você me falou Que continua com as suas vendas Com seus guecheios de bolo Que assistiu no meu canal Aprendeu muito comigo Que Deus te abençoe Grandemente, Elisabeth Abençoe toda a sua família Te dê em dobro Tudo que você mandou Para mim Com todo amor Com todo carinho, tá? E eu vou ficando por aqui Gente, amigos E vou deixando pra vocês Uma mensagem Da Santa Escritura Sagrada de Deus O meu Deus Suprirá Todas as necessidades De vocês De acordo com as suas Gloriosas riquezas Em Cristo Jesus